Fala aí galera do canal, continuando aqui Assassin's Creed Valhalla, bora lá galera, não esqueça o nosso ritualzinho né, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo aí, claro se for possível né, se tu é novo no canal já sabe né, se inscreve, dá essa força aí pro negão aqui, valeu! Então a gente tem que continuar aqui, a gente fez a punhalando a daga, a gente vai ter que falar com o Gowin, né, pra fazer a missão da punhalando a daga. Então vamos lá então, vomitão, é do outro lado aqui, eu só vou fazer a volta por aqui, por fora, porque tinha uma chave ali, tinha um bagulho lá ó, eu não peguei, bom, vou deixar pra depois isso aí, eita, eita, os caras apareceram do nada, eu não quero matar os caras aí mano. Então eu vou ter que ficar brigando aqui, eu só quero fazer a missão. Onde as armas aí filho, aí, 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 boa, boa, boa. Por que a gente ficou aí que nem um górgula? Vamos lá falar com o Gowin, continuando aqui né. A punhalando a daga. Eita. Ah, não, 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 mano, não, mano, não, 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 não. Eu não posso andar aqui ainda. De boas. Eu não posso andar de buenas aqui ainda. Entendeu? Pronto, já posso Vamos falar com ele aqui Vamos falar com ele aqui Eivor Saúde Saúde Por hora, é Alguém como você me seria útil O que faz um bairro exatamente Além de rastejar atrás do rei farejando elogios Eu aplico e interpreto as leis Não as do homem, mas as de Deus Nas leis naturais que movem o mundo e mantém sua coesão Não deixa de ser uma ocupação Preciso te agradecer antes que a cerveja me entorpeça Ao cortar as asas da ordem, você deu à Inglaterra uma esperança de união Deve ter um gosto amargo saber que você é o último dos inimigos de Winchester Tem certeza que a adaga morreu? Uma recompensa aliviar a minha dor Onde está Alfred agora? Tem certeza de que a adaga morreu? O bispo está morto, isso é fato E se o bispo era a adaga, então a adaga morreu Propriedade transitiva da mortalidade, percebe? Não acredito Winchester é teatral demais Carpideiras e preces exageradas Bem, pode ir prestar condolências e ver com os próprios olhos O funeral é hoje Se ele apodrece, sairei com minha prata Mas se estiver vivo, haverá trabalho a fazer Tome cuidado, Eivor Se em morte ele há um cadáver parrudo Em vida há de ser bem maior Encontre-me no Ita E me informe se descobriu ou produziu um cadáver Então vamos lá, então É muito longe daqui, não É perto Tem que andar mais na manha, né, mano Olha aí, olha aí, olha Onde é que eu tenho que ir, mano? É lá do outro lado, lá Quero desviar dos caras Pra não arrumar confusão com eles, né, mano Se o bispo virou o repasto de vermes, a prova vai estar aqui A daga está morta mesmo Coloca os caras aqui Procurou o Wemba Seu luto não é como o deles O Wemba está sempre aqui Ajudando os adormecidos Cantando Para que não tenham medo De encontrar o Senhor Adormecidos? Quer dizer, os mortos? O Wemba ajuda os monges Cava, cava, cava Você abre as covas Enterrou Eivor Você viu o layoff Coitado do meu amigo Pobre Pobre layoff Onde está seu amigo? Eu não me importo com o seu amigo Você sabe sobre o bispo O que você sabe sobre isso? Enquanto ao bispo Eilfert Você abriu a cova dele? Não, não Não enterro nobre em vestes de miserável E aí, Lucas Beleza? Como é que está, mano? Deixar o team Roubaram o rosto dele Enquanto dormia Roubaram o rosto dele Enquanto dormia Senhor, conceda-me Você não vê que eu estou rezando? Podemos falar sobre a morte de seu irmão? Você não tem vergonha? Me deixe Vou deixar você em paz Tá bom Senhor, conceda-me ao irmão Eilfert A felicidade eterna E que a alegria impede Você conhecia o bispo Eilfert? Muito pouco Ainda está sentindo o cheiro de carne queimada E festeando o cemitério? Só a cabeça e o pescoço Tudo certinho, tudo certinho, Lucas O que anda fazendo, hein? E esse cadáver é esguio Frágil Segundo Goodwin Eilfert eram brutamontes Tá, tem mais algum aqui que a gente tem que olhar Que é a Lau Olha lá, olha lá Tá jogando alguma coisa, Lucas? Ou só... Tá jogando lá o Ray-Bone 6? E aí, mana véia Belo espetáculo vocês montaram Mas eu sei a verdade Como ousa falar comigo Quando meu pobre irmão Eilfert Jás frio em sua mortalha Seu irmão é a adaga E está tão morto quanto eu Heresia Meu irmão era o bispo de Winchester Quando Goodwin chegou perto De descobrir o pacote Tá olhando lá, gente? Você o enterrou Ou melhor Enterrou outro em seu lugar Amigo do coveiro E queimou seu rosto Pra que não o reconhecessem Como você... Não Eu... Chega de mentiras Tem vidas em perigo Não está naquela cripta Diga onde ele está Antes que mais vida São uns games novos aí, né? Hoje Eita, cadê os caras? Opa! Errei o aguinho Eita, cansou, Eivor? Então toma, então Um já era Outro já Ficou cansado Não tem nem vontade de jogar Ah, entendi Tem que entrar aqui na cripta agora Falar com essa mulher Aí Por que não me deixe em paz? Onde é que está o seu irmão Aquele é que chamam a Daga Ele virou um fantasma Mas vai encarnar novamente no Witten E Alfred deixará de ser rei A gente lançou o Elder Ring E outros Outros jogos lá, né? Marta is Dead É um jogo que eu queria jogar E eu, Ferd Tá carinho 112 pila Você é uma imbecil Conversa com... Ó, encontramos a Daga Tem que ir lá assassinar Ó, guerreirão, guerreirão Rastrear a missão Vamos ver ele aqui na... No mundo Onde é que ele está Tá longinho Mas vamos lá A gente tem que ir por fora aqui, né, mano? Porque senão os caras Vem tudo atacar a nós aqui O cara tá bebão aí Falando Tô quase zerando aqui o... O Assassins Falta pouco Pelo menu da ordem ali Eu acho que falta pouco, né, mano? Eu não sei se é também, né? Se é real Ah, era a frente, Fia Os caras tão tudo me vendo Tô vendo onde é que ele tá aqui, hein? Dê uma olhada Ali Na frente Logo na frente Pô, tem alguma coisa aqui Era prata? Ah, era uma pratinha Ó, essas missões aqui Deu um pouco XP, né? Ó, a Daga tá lá dentro, lá Aqui tá de boa Vim Que bicho vai pegar se eu entrar aqui, hein? A porta tá obstruída igual Vou fazer uma volta aqui Será que essa aqui dá pra entrar? A porta tá trancada Tem que ser por cima, será? Opa O cara, o cara me viu Tá, tá lá longe Tá longe Tá longe Ah, não Não pode ser Que eu quebrei ali E não dava pra passar Galera Até os guns Ué, por onde é que entra Nessa imundiça? É por cima Vou dar uma olhada por cima aqui Salão do Wighton Não é por cima também, hein, mano Não é por cima Tem uma entrada ali naquele canto Será que é por ali? Com licença Nossa, minha filha Porra, mano Por onde é que eles obstruem essas merda aqui? Tem uma carta Por cima não dá O cara tão só me esperando ali, mano O cara tão só me esperando ali, mano Por ali Achei A adaga deve estar se escondendo na multidão Esperando a hora de atacar Alfred Mate a adaga E nós choramos sua perda Mas as atrocidades dos imorais estão semeadas Entre nossa benevolência O bicho vai pegar aqui, hein Vamos lá, então O rei é Deus Vamos todos morrer Deus nos ajude Eita Eu errei a adaga Aqui a adaga Vamos matar Não era isso que eu queria fazer, né Por que ela faz isso comigo, cara? Ela vai ali Tira os caras dali Vamos executar aqui agora A adaga morta Era um dos últimos ali Dos caras ali, né Agora só tem o grandão Como é doce a flauta do pastor Chamando as ovelhas para o abate Nasci em família cristã Nas terras no norte Minha mãe me embalava Sob a luz das estrelas E sussurrava baixinho Deus vê-la por ti Aí seu povo chegou E Deus fez vista grossa Quando cortaram sua garganta Por um anel de cobre Nenhuma estrela Fuminou os bárbaros Que saíram espalhando o sangue dela Por trigais assolados Trigais assolados E eu voltei Talvez o Deus de Alfred Estivesse testando você E você falhou O Deus de Alfred é fraco E ainda assim Quer nos ter como escravos Do primeiro ao último suspiro Minha ordem deseja romper Essas algemas imaginárias Sou um lobo em pele de cordeiro Ele assume o papel de um Deus Um caminho digno de trilhar Um lobo é um banquete ambulante para os cofos Mais um presente para você, Danesa Uma verdade mortal Se for capaz de encontrá-la A ordem não morrerá com a minha morte Simplesmente se transformará Em algo ainda pior para todos nós Ok, matamos a Kim Beleza esa Essa chave Eu, Ford, meu amor? Não Maldita Danesa Meu irmão servia a Deus Não servia? Não Ele não era cristão de verdade Ele não era cristão Ele odiava seu Deus Mas por que matá-lo? Você não tem compaixão pelos bons? O irmão não era bom? Perguntas do que respostas Mas se conhece essa chave Talvez possamos nos ajudar Onde fica a casa? Você me tratou com bondade Mas as maquinações dessa ordem Mataram meu irmão Portanto, que apodreçam Bah, guria Lá você encontrará respostas Ok, matamos aqui o Elfren Membro da ordem Que ele era a adaga Ok E agora? Haha Temos uma irmã aqui, mano Temos uma irmã aqui Vamos marcar o ovo, né? Ela pode ser encontrada Na igreja de São Martino Em Quetenbury Quente Ah, esse aqui é o rastelo Então a gente vai ter que ir Mas primeiro Primeiro, primeiro Ah, tá aí ela aí É o rastelo A gente tem que matar ela lá, né? Ah, limpei ele alto Viu ali? Aí Só faltam os dois ali Tem um que tem que viajar lá pra Finlândia Buscar lá, né? Então tem que encontrar O templo da ordem, né? Ok Como é que tá, Leal? Tudo certinho? Ah, o templo da ordem Então é aqui pertinho, né? Temos que ir lá se encontrar Lá com os caras lá Mas aqui ainda é uma área Muito ruim pra gente Caminhar Porque tem os caras aqui Que ficam querendo atacar a nós Se ele nos ver, né? É uma área Que a gente ainda tá se aliando Parou só agora? Tava trabalhando? Vamos ver o que é ali Naquele cantinho ali Então vamos lá Tava no trampo, Léo? Opa Isso aqui é os caras dos contra Aqui, não Vamos deixar eu passar aqui, né? Ó Sabia Então vamos dar um rolezinho Pelo lado aqui, né? Pra não se incomodar Com os caras ali, né? Vamos na residência do bispo Pim de mês Complicados Eita Dei de cara na parede Tem que entrar aqui, é isso? Se o Elford falou a verdade Encontrarei respostas Nas ruínas Agora clareou Agora que eu peguei o Soltar aqui Alguma coisa pra cá? Temos alguma coisa pra cá? Não, né? Só dá o rolê aqui mesmo Descer aqui então Igual Vamos trancar a porta Que era aquela chave Que a gente tinha, né? Deve ser aqui A porta para os segredos De Elford Templo de Mitha Ok Temos aqui uma carta O alvo é Alfred Um ramo seco No tronco de seu pai Devíamos ter visto antes Alguém que chama A si mesmo De pobre soldado Está conspirando Com o nosso rei Ele passando o nome De Lundin E não sei o que ela lê Já sucumbiram A este rato traidor Queime completamente O rei Antes que ele chegue As raízes Ok Uns caras lá em cima Mas acho que é Dali Do coisa ali, né? Olha aqui, mano Onde é que a gente está? Vou tirar uma fotinha disso aqui Vou tirar uma fotinha disso aqui Vamos chegando aqui No templo Alguma coisa aqui? Não tem nada aqui, né? Ali tem uma porta Que eu tenho que quebrar Para poder sair Só bem, Ever E aqui também Aqui é uma passagem? Não, né? Aqui é a passagem Uh, piada mãe Baulzinho Já vamos saquear Já também, né? Tem um bagulho Para a gente quebrar Aqui tem um pergaminho Para a gente ler Está dando uma leve Travadinha para ti? Para mim, não Está bem de boa Decreto Universal Promulgado Desde 800 Tudo o que fizeram Foi para prejudicar Alfred Ela mentiu para mim Aqui não há nada da ordem Vou cobrar de Alfred A minha recompensa Ah, está dando umas quedinhas Na internet mesmo Agora estou vendo Ele está perdendo uns frames Ah, beleza É para cá que a gente tem que vir Agora, né? Passagem aqui? Não, né? Ah, eu vim por aqui Mas não tem como eu fazer nada Para aquele lado Lá onde está aquela Aqui é uma passagem, né? Deixa eu empurrar isso aqui De volta para cá Aqui a voz segue Mas dá uma travadinha Ah, entendi Aqui era para quê? Só para passar mesmo Não tem nada demais aqui Tá bom Fale com o Alfred Ok Tem que voltar então Estou vendo o mapa aqui O que é isso que eu estou aqui Mas está dizendo que tem uns barra Tá, mas é por fora Tá, eu tenho que ir no Alfred ali Então tá Ok Ixi Ixi Mano Ixi Ixi Deixa eu passar Vou tentar passar aqui, ó Consegui passar aqui Acho que eu ganhei uma conquista até Andando Não sou quem você procura Beleza Bloqueando uma conquistinha Só para dizer que desbloqueou a conquista Aí O que ele está simples de fazer Está aqui dentro, ele? Está aqui dentro O cara não O cara não treme para assassinar Ah, verdade Na passagem ali Na passada ali, né A vontade de apertar o RB aqui Estou bem aqui Verdade, verdade, Léo Quando bandidos vieram devorar minha carne Esses inimigos cambalearam e caíram As leis da hospitalidade não valem mais, Alfred Eu cumpri nosso acordo à risca Isso é verdade Mas não confunda necessidade com amizade Você é um homem de palavra Um homem de Deus De fato Pauto minha vida no exemplo dele Gudwin Gudwin Leve a única prata que cabe a seus navios, dragão Um lembrete do sacrifício de Cristo E da nossa caridade E ainda lhe faço outra oferta Viva em paz aqui conosco como cristã Ou morra pagando um campo encharcado de sangue E sem vergonha esse cara, mano Você tem a perder a vida eterna Mas esses caras estão todos sem vergonha aqui, né, mano E se eu recusar as opções? É uma oferta de esperança, Eivor De um propósito maior Para além dessa vida É, a minha internet está um pouquinho de sacanagem comigo hoje Caro rei de Wessex Seu reino fim dará Os corvos vão de bater asas Até que seu trono se esmigalhe em pó Você se enganou, Gudwin Sim, verdade Não há salvação Verdade, Léo Vou ter que matar esse cara aqui, hein Vou ter que te matar? O rei? O rei? Não? Não? Teve uma chance, miserável Mas eu não quis Boa O que eu tenho que fazer? Fuja da catedral, cidade Está em alerta Se virão vocês, o atacarão Bom, tá, vamos fugir então Tem que fugir dos caras tudo, hein É só fugir? Eita, era para ir por cima, né, Eivor? O arco de um Chester concluído Ok Tem que voltar lá para a Hand Eu posso... Será que eu posso fazer uma viagem rápida para lá? Para lá com a rádio? Ela não deixa Tem que sair da cidade mesmo Deu pouco ponto de habilidade aqui Essas quest aqui Tchau, gente Tchau, gente Não atira Não atira Oh, caramba Para de atirar Tá E agora eu já posso fazer a viagem rápida, eu acho, né Vamos ver Estou fora da cidade Opa Não é aqui É lá É lá, meu bruxo Aí, posso fazer a viagem rápida agora De dois em dois pontos? Ah, verdade, né É sacanagem, né, mano Porra, estava tudo certo com a internet E até agora há pouco O que deu aqui agora Ok Vamos lá avisar a rádio, vilão Essa começa muito tempo atrás Em oásis no deserto Muito longe Achou, loba Cadê loba? Bom te ver Bom dia Bom dia Eu vou ver, minha filha Não aprendi Não aprendi Não aprendi Não aprendi A jogar Bom Eu vou falar com a rádio Aqui O mapa das alianças Acho que eu já fiz todos Já, eu acho, né Todos aliados a nós Aqui agora, né Era isso, né Eu mudei de ideia Tá, ok Deixa eu sair aqui Tá, deu as missões aqui Da rádio Da rádio Da rádio Acho que eu terminei, né Deixa eu dar uma olhadinha só aqui Eu tenho que ir lá pra Finlândia, né Ah não, tem que matar essa mulher aqui Me esqueci Vamos lá Marcar o alvo E vamos lá matar ela Ela tá aqui nessa parte de baixo Aqui, ó Vamos lá Não peguei, não Não peguei Eu tenho que viajar pra Cambridge Eu acho, né Acho que eu tenho que viajar pra Cambridge E precisamos ir lá buscar a tal da Preira Lá, né, mano Ela tá pra lá Ixi, por que que eu soltei, então Não vou conseguir sair daqui Vamos lá matar ela Aí Vê se parou pra nós aí, Léo Voltamos Tá, tem que ir pro outro lado do muro aqui Estou numa área suspeita Opa, tem uns caras aqui Sai, 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 sai Não é não Ô, valeu pelos bits aí, Léo Obrigadão, mano Valeu, valeu mesmo Tamo junto demais Sete bitszão Pode crer Tem que personalizar esses meus negocinhos aí Que eu não personalizei ainda Opa, olha o cara aqui Opa Opa Ô, irmão Tu tá de sacanagem comigo, né, irmão Vou lá buscar ela lá Vou deixar vocês aí As áreas já sentem Que tu vai matar o quê? Eu que vou matar ela lá, ó Saiu correndo a mulher, mano Ah, pode crer, não Nem esquenta Ué, onde é que a mulher Bem na hora que eu tocar a frechada na mulher A Aver A Aver A Aver tá de sacanagem comigo correndo bem Ah, tá aqui Acertei a frechada nela Eu nem tinha visto que eu tinha acertado a frechada nela Já foi pra vala Já foi pra vala Foi pra vala Foi pra vala Foi pra vala Lançou sua honra ao mar Quando revelei ao arcebispo O meu verdadeiro credo Ele ficou horrorizado Tive de silenciá-lo Esse silêncio voltou pra te buscar Esse silêncio voltou pra te buscar Matamos um membro da ordem aqui, então Arrastelo, né O amor da juventude que deu errado Colocou não sei quem lá E um... Bavéia tricontrolada pelo... É verdade Então, falta esse cara aqui, ó Detalhes Ele tá lá na Vinlândia, né Vinlândia? Eu não lembro onde é que ele tá aqui Aí a gente tem que fazer a missão Terras estranhas Tem que ir lá falar com a Randiv E ir nessa daqui Que é pra pegar esse último cara da ordem aqui, né, mano Esse aqui, ó E aí o pai Pra pegar o pai Eu preciso matar aquele cara lá Pra descobrir quem é o último aqui, né Então Vamos voltar lá com a Randiv E vamos Fazer essa viagem Eu acho que é Vinlândia Eu acho Não sei se eu tô errado, mano Devo tá errado, né Devo tá errado Vamos ver aqui Vamos ver aqui No card de missão Aparece a Vinlândia Aonde aqui, Vinlândia? Deixa eu ver Missões Ah, aparece ali escrito Vinlândia, né É, tá certo É isso aí mesmo Então eu tô certo É verdade Você é muito boazinha Cadê, loba? E aí, Randiv? Também achei É Quero ver o mapa da aliança Acho que é aqui, né Sabe Pra patinar vai ter que aprender Tô ligado Tem que vir aqui na Vinlândia, né O que pode me contar sobre Vinlândia? É um lugar real Ou meramente um rumor? Rumor ou não Achei uma pessoa disposta A levar você até lá Ela já disse Tem que ganhar todos os caras do Org, né Orlog Ela se chama Nissa Encontre a Nadoca Quando estiver tudo certo pra ir Vamos lá então, né Território aliado Vinlândia É um novo mapa aqui, né Pô, eu vou querer sim Com certeza que eu vou querer Vão encontrá-lo É uma longa viagem, Eivor Cuide-se Vamos lá pra Vinlândia então Anúncio Essa começa muito tempo atrás Em oásis no deserto Muito longe Hum, bom dia Hora do anúncio Vambora Bom dia Bom dia Bom dia Nessa, não é? Sou Eivor A Handve disse que você seria minha guia Isso mesmo Viagem atravessando os mares Até a terra de São Barandão, certo? São Barandão A Handve chamou de Vinlândia É a mesma coisa Dá três semanas de viagem de Draca Árdua, chata Possivelmente fatal Se sobrevivermos Você será recompensada Eivor Antes de ir Precisa estar com roupas de serviçal Quando chegar Se tiverem como é Vai levantar suspeitas O Gorm controla esse acampamento E é uma boa aposta Que só alguns são leais a ele Bem pensado Só estou cuidando do nosso valioso Drenger Só estou cuidando do nosso valioso Drenger Meu barco, minhas regras Segunda Você segue as regras Terceiro Tá bom, então Se eu descer minhas regras Vai viver Entendido Ótimo Me avise quando quiser partir E nós vamos nessa Ao partir para a lindade Seus equipamentos e inventários Ficam para trás Até seu retorno Tá bom, então Vamos lá, né? Vamos para a ordem Que partimos Bora, então Viajar para a Vinlândia Eu vou peladão Vou peladão para lá Vamos partir agora Ué Não sei nada de arma Para nada Para lá Falta só mais um cara Para a gente pegar, né, mano Terras de sagas Tão longe Só para matar um homem Gorme, filho de Kiotve O inimigo do meu pai Que fins escousos tem a ordem Para atravessar o mar E vir tão longe Eu tentei jogar esse esquema aí Ô, Léo Eu não consegui Eu tentei Afinal, acabei desistindo Não quis jogar mais os dados Quando que tu vai fazer uma livezinha aí Daí eu aprendo contigo lá na live De Assassins Estamos chegando aqui na Vinlândia Então, né Acho que eu vou deixar essas do Orlog aí Por último Eu não posso usar armas Eu vou ter outras armas Já veio na Vinlândia já, ô, Léo? Alguém dando ordens Melhor eu tomar cuidado Não há amigos aqui Ah, entendi, Léo Você Você parece mais forte do que a maioria Qual é o seu nome? Aver Iora Iora Ué? Meu pai nunca quis ter filhos Ué? Tá mentindo o nome? Eu sou Iora Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra Não é nosso plano Tem muita gente selvagem na mata São uma ameaça? Você faz perguntas demais, cavalo O seu trabalho é ficar de boca fechada E fazer o que eu mandar Onde é ir? Vai descarregar o navio e... Hilde 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 Não estamos achando o Olaf Kudlok Outra vez Kudlok Ah, entendi Ah, não posso fazer nada Mulher, não deixa eu fazer nada Eu sou escravo aqui Para a mulher Arco de Vinlândia iniciado Beleza Conquista desbloqueada? Ué? Pioneiríssimo Cheguei a Vinlândia? Então tá, cheguei O que eu tenho que fazer agora aqui? Não tenho nada, mano Local descoberto Tem um ponto de sincronismo ali Não, aquele depósito está imundo Já foi lá para ver? Todo sujo de sangue Se está sujo, é para limpar seu cabeça de merda Ele deu uma surra no Olaf Arregaçou com ele e trancou no depósito Contripista sobre os paradeiros Por que, Olaf? Ah, não, é ali mesmo que eu tenho que ir E foi pego Você não está roubando, está? Não, não Ótimo Agora é Caixas amassadas Alguém saiu se arrastando Deixou um rastro de sangue O depósito do Corpo Queria que eu estivesse aqui Porque o som encrenca Achar o Olaf Pode ser a chave para achar o Corpo Ou pelo menos um aliado útil Alguém fugiu daqui Fez uma bagunça e tanto Olaf pode ter passado por aqui Só eu quero Deixa eu ver aqui O mapa Quero ver o mapa Da onde a gente está O que que tem aqui? Uh, tem uma área grande aqui, hein Ela está com a daga? Está com a daga? Eu acho que Eu acho que não Não tem nada? Não tenho nada Não tenho nada Com a lâmina Não está também Está dizendo com a Hildenblade? Não, não está não Esses rastros seguem para uma elevação Não está? Não está com a Hildenblade? Está com o machadinho ali Está aparecendo um machadinho Nas costas dela, mas Opa, olha o coisinha ali Vá, olha os meus Para onde? Para onde? Para cá que eu tenho que vir Não está aparecendo nada Vamos por aqui por cima Está no braço dela? Ah, está, está Verdade, verdade Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali Agora que eu entendi, Leo Agora que eu entendi Vou fazer um sincronismo Nosso primeiro sincronismo Aqui na Vinlândia Vou fazer aqui em cima Deuses Nunca vim em um lugar assim antes Silêncio E nenhuma construção de pedra à vista Deixa eu ver aqui Onde é que eu tenho que vir Seja meus olhos Ali Então já vai pular já Saltito de fé Saltito de fé Não tem nada Para mim pegar aqui Só seguir o rumo aqui Ah, para ti também Esses dois se portam Como líderes Às vezes chega a ser engraçado Nela falando Os caras que fizeram a tradução Fizeram a dublagem Do game Às vezes é meio estranho Salve, amigos Au Nós Podemos nos entender Algum de vocês Fala nórdico Ou sacção Vixe Maria Estão falando aqui com os índios É verdade É verdade Uma variação De Cassandra com Han Você é meu corvo Meu corvo dragão Para ti também Boa saúde Felicidade Para ti também Siga o líder Vilarejo Tá, vamos lá Midgard O local aqui É bonito Da hora Saúde Amém Ó, tem alguém falando nossa língua por aqui Eu conheço bem Mas as palavras são de um louco O louco é o Loki Sem açúcar Pra ti sem açúcar Aí tem um cara aí, ó Um viking Parece o Loki Da série Dos vikings Quem é você? Olaf Sou eu Olaf Olaf Ou azarado Não acredite nisso E onde está? Me prometa que vai ser rápido Ué, ué O quê? Não me apunhale pelas costas, Trenga Como Siegfried, o dragão Por favor Não vim aqui pra matar você Eu vim atrás do Gorm Não veio aqui me matar? Não Hoje não Hoje não Ah, fique longe de Gorm Então Aquele não é um homem bom Não mesmo Por que quer se encontrar com um homem Tão terrível? Gorm tem uma de vida comigo Não é da sua conta Você pergunta coisa demais É uma questão de honra Vamos na primeira opção ali Parece ser a melhor Vamos deixar por isso Ah, bom Sim Sim Honra é bom Olaf, ajuda você Olaf, ajuda você de montão Honra é a única coisa Sim A única coisa Eu vi sinais de uma briga em seu acampamento Aconteceu alguma coisa entre você e o Gorm? Nem vale a pena falar Ele Não gostou do meu escambo com os aldeões daqui Me bateu E me pôs nas correntes Eu me escapulí Livre? Não sou tão azarado Viu? Estou vivo? Sim Vim Ótimo Me diga onde está Gorm Impossível Ele está longe Em um dos acampamentos na floresta Todos bem vigiados Pode estar em qualquer um Acampamentos? Curtiu, é? Consegui fazer liberar os pontinhos aí do canal Aí dá pra usar agora E não é tão ruim que é aquele background E como eu encontro os acampamentos? Eu posso mostrar Vem comigo Vem comigo Olá Poderia me dizer uma coisa? Curtiu? Até pra quando estiver jogando um jogo de terror Dá pra usar Dá um cagaço no cara Achou que não ia parar mais É verdade A pedra élfica diz para ele procurar E ele procura E quando ela diz para cavar Ele cava Por que ele está cavando? Esse é um segredo que ele não conta Mas meu palpite é o melhor palpite Quero achar a porta para Jotunheim Jotunheim Já fui em Jotunheim Já Só falta matar o urso lá Vem chegar no nível 40 400 para matar o urso Todos são assim Todos eles Você diz que são todos bem vigiados? É, pois Por homens fortes Guerreiros que atacam qualquer desconhecido Qualquer um E todos eles têm armas boas Não como você Você parece até um peão de estábulo Não preciso de muito Me zoou Mas que aço afiado ajuda Ajuda Você não está errado Seria útil ter armas melhores Olav vai ajudar Junte minérios e peles Para trocar por armas Minérios e peles? Que eu vou achar lá? Sim Sim Tem um pouco na mata E um monte nos acampamentos do Gorn Aí é só trocar com as pessoas aqui Fácil igual sorrir Fácil igual sorrir Eu não entendo a língua deles Você pode traduzir para mim? Não precisa Não Falamos por sinais É só ir até um comerciante E negociar Pegue isso Uma das mercadorias Para você começar Obrigada por isso, Olaf E até que eu dê Uma segunda ordem Não fale disso com ninguém Pode ser uma boa ideia Fazer a troca De que estou aqui Tá Mais dois pontinhos de habilidade Deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer afinal? Deixa eu abrir o menu aqui, né? Das missões Aí a gente vai saber O que a gente tem que fazer, né? Então Caça as feras Após obter Ajuda ele lá Tá Tem que ver no mundo aqui Onde é que é? Encontre assassino e gorm Tá, não Peraí Encontre assassino e gorm Eu acho que eu tenho que subir Lá pra cima, né? Eu acho, né? Vixi Agora me deixou Estou no vácuo aqui O bagulho Bom, vou marcar o ponto Sincronismo E vou indo lá Obtenha equipamento Negociando com as pessoas Tá, entendi Peraí Fala com isso aqui Ver loja Vamos ver o que que tem aqui Usa o Assune pra ver Tá, não entendi Entendi Eu preciso de lingote Eu preciso de lingote Pra pegar aqui O bagulho Posso comprar Posso comprar Esse aqui E só por enquanto, né? Ah, agora tu falou Agora ela falou Olha lá tem Ouro Ele parece ansioso Pra trocar mercadorias Ah, pode crer Onde é que eu tinha visto aqui? Nossa, lá longe Tem um minério ali Minério de ferro, né? Já posso equipar Aquele outro coisa ali Tá, já vou fazer também Onde é que era, Sune? O que você está vendo, Sune? Goro está em algum lugar Nesse bosque Eu tô ligado Mas eu tô ligado Minha filha Deixa eu me equipar aqui Pera aí Deixa eu me equipar Tá Não tô achando nada Por enquanto Então o que que eu vou fazer, né, mano? Eu vou Esse bicho aqui é foda Olha aí, rapaz Ah Pra ti também Não acho nada Será que eu vou direto Lá naquele bagulho Vou ter que explorar o mapa Vou ter que explorar o mapa Vou fazer o sincronismo Primeiro daqui, eu acho Não tem arco e flecha Não tem nada Bacana de não deixar Eu vim com meus bagulho Lá no alto daquele cume Opa Opa, o que que foi? Caralho, o maluco é brabo Porra Tu me viu? Ah, foi a cobra O maluco é brabo O leal gastando os pontitos do canal Tem mais um irmão aqui Pra vender mais uns bagulho aqui Vai ter um sincronismo Tem 5K O louco Aí sim Vou pegar mais um Um couro Mais um couro Tem umas flechas aqui Mas Não tenho nem arco ainda Tô chegando aqui Acho que num altar aqui Aqui eu Marandão de Clonfert Servo do nosso senhor Faço minha última epígrafe Diante dessa fonte sagrada de luz Minha jornada Acabou Durante dois anos e pouco Atendi a voz interior do meu senhor E a segui até este lugar Para receber a palavra dele Eu vi o portão com as marcas antigas Eu ouvi a voz do seu anjo Me chamando de Amado Mas o caminho não se abriu Mas sua voz ainda me chama Em formas bem-aventuradas Tortuosas para mim Mas o caminho permanece fechado Meu destino é Incerno Onde está se escondendo, Cor? Ah, moleque É aqui, não é? É aqui, não é? É isso aqui, não é? Tá errado ou tá certo? Eu tô errado, né? Acho que o quê? Ah, tem mais coisa pra cá, ó Hum, amar já É aqui, não é? É aqui, não é? Hum? 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 Tchau, tchau. Aqui não é. Aqui eu, Barandão de Clompert, servo do Nosso Senhor. Faço a minha última epígrafe diante dessa ponte sagrada de luz. Minha jornada acabou. Não pode ser. E a segui até este lugar para receber a palavra dele. Eu vi o portão com as marcas antigas. Eu ouvi a voz do seu anjo me chamando de... Ah, mesmo? Mas o caminho não se abriu. Mas sua voz ainda me chama em formas bem-aventuradas, tortuosas para mim. Ih, era aqui mesmo? Meu destino é... Isso. Foi. Era só mais puladinho. Tchau.